E aí, senhores, Levoto Vlog da área mais uma vez. Estamos aqui hoje para gravar um combate épico, duas Ninja 250, Ninja 250 do Caio, se inscrevam no canal do Homem Ningeiros e quem vai testar, quem concedeu a moto, é o Gé, eu não sei o nome do canal dele, esqueci, mas o link tá na descrição, viu, desculpe, depois ele vai xingar, eu esqueci o vídeo, como que mandou o canal dele, dele, ih, esquecemos, esquecemos os falha, ele tá fazendo vídeo com a minha moto, depois vocês vão lá ver, mas aí está, né, duas Ninja 250, vou explicar um pouco sobre as motos, tem praticamente a mesma coisa, escape, filtro e vela, porém esse é o escape da X-Race Pro e aquele da G-Scape, o K2, né, então vou fazer um teste aí de desempenho aí, a mesma medida de pneu, 110, 140, né, e bora lá, é uma brincadeira aí, vamos ver o que vai acontecer, maravilha, senhores, senhores, outra coisa que se lhe pedir, me sigam no Instagram, leandrosantos096 e entrem no grupo do WhatsApp, é, o Gé, ele me encontrou através do grupo, entrando no grupo do WhatsApp, concedeu a moto, agradeço muito a ele, me perdoe por não lembrar o nome do canal, é um muito interessante, é, tem alguns vídeos aí explicando diferença de escapes, modificações, então, link tá na descrição, acompanhe, e também Ningeiros, que também tá começando agora, o canal do Caio, e ele também está gravando nesse momento, maravilha, vai ser uma brincadeira de leve, brincadeira de final de semana, o plano aí tá muito movimentado, não sei se vai ter como extrair tudo das motos, mas a gente vai tentar fazer o melhor pra vocês aí, maravilha, senhores, joga um pouco pra lá, só espera esse carro passar, peraí, 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 eu vou passar, ó, ó, vai começar o pega, ó, o Caio ali, vai tá na frente, vou passar pro outro lado, o motocard tá andando muito, não dá, vai ter que andar no vácuo. Olha o carro aí Isso aí, isso aí na frente De alta, ele levou vantagem Isso aqui, ó A moda dele tá caindo neutra, por causa disso que eu errei A moda de alta tá puxando mais, ó Mas não vou pegar vácuo, não vou pegar vácuo porque isso vai ser trapasta Não vou pegar vácuo, ó Caiu e venceu Vinha alta, caiu e venceu, olha Agora se eu pegar vácuo, ele alcança Tá pegando vácuo, entendeu? Tá pegando vácuo, entendeu? Você venceu Venceu Conclusões De saída, eu saí na frente, né? Aí de alta, fala mais alta Aqui, ela entrou, ela entra em neutro e falso Eu não sei se tava em neutro, só sei que ela piscou e entrou, por causa disso que enroscou De segunda ela caiu Aí não entrava Aí nós saímos Nós trocamos de marcha no mesmo tempo Foi até bonito, se pegou Certo, foi até bonito No mesmo tempo, você trocava, eu trocava Só que a sua fazia assim É uma ponteira Talvez seja o escape Fala um pouco mais alto Estou olhando, o que é que eu tenho aqui? Aqui, trave 160 Vamos ver GPS É da... A ponteira vai se... 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 Talvez seja a ponteira vai se... A ponteira vai se... A ponteira vai se... A ponteira vai se... Eu acho que meu GPS bugou Que deu só 169 Cê tá com o GPS ligado? Tá com o filtro Já ele caiu em... Eu nem a ponteira do outro Fala pra ele buzinar Não vai... A ponteira tá gravando Buzina 3, véi Errei marcha Fábio muito alto Fábio muito alto E meia macita na frente Bom dia, as caras... Pedir alta faz muita diferença, cara E aqui é isso E aí... E aí... Vamos lá. Tem diferença, ó. A moto é mais forte dele, ó. Olha, errei a marcha. Errei a marcha. Errei a marcha na hora de subir. Vamos. Agora eu não errei, não. Olha, dá diferença mesmo. Essa moto do Coi tá andando muito. Tá em quinta marcha ainda, hein. Nossa, abriu a boa distância na frente. Nossa, abriu a boa distância. Não sei. E aí Aquela hora bati marcha errado De novo Eu tô acostumado com o câmbio tão baixo Que na hora que eu bato Ela engata a neutra e a falsa Entre a terceira marcha e a quarta Ela enrosca Ela volta pra terceira Mas eu ia alcançar Se desse mais chão ali Fica evidente a diferença das motos Cara De novo errei marcha mano Agora vale até vácuo Agora vale tudo E aí Vamos lá. Vamos lá. Uma leve vantagem. Vamos lá. Segura a carta. Muito calmo, senhores. Acho que eu vi o guarda da polícia, cadiz que eu parei. Seguro esse é o vídeo, caguei, errei algumas marchas, mas deu pra ter uma bela noção de quanto anda as motos. Ficou muito bom. Vou fazer um teste final agora com a minha moto, com o escape original ali. Não sei se eu posto no Instagram, se eu postar no Instagram. Siga-me no Instagram, leandrossantos096. Beleza? Fique com Deus então. E até o próximo vídeo. Boa!